VINHOS DE CORTE Mas dessa vez eu vou tentar Vou tentar não Eu vou para um outlet de vinhos Que está tendo aqui em São Paulo E eu estou levando meu dinheiro Está aqui 100 reais 100 reais é o valor que eu tenho para gastar E é o que eu vou tentar comprar de vinho bom Vinho barato Aliás, vinho mais barato do que ele custa No supermercado ou na importadora E vamos ver se eu faço boas compras Eu vou tentar gravar lá Se eu não conseguir gravar De qualquer forma eu conto para vocês o que sobrou aqui Tá bom? Até mais Tchau 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 Estou de volta Tchau 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 Tchau